Nós queremos muito retomar logo o futebol, mas nós só vamos fazer isso quando tivermos uma sinalização positiva por parte dos órgãos de saúde. Eu tenho conversado com o governador do estado, com o secretário de saúde, também com algumas prefeituras, para saber quando poderemos retomar. E hoje, o que nós temos de concreto é que não há previsão. O governador de Minas está disposto a rever esse cenário, uma vez que Minas Gerais passe pelo pico da pandemia. Mas esse pico ainda não ocorreu. Havia uma previsão de ser no dia 6 de junho. Essa previsão vem sendo adiada. Hoje já se fala no dia 10 de julho. Então, nós ainda estamos aguardando. Eu tenho uma reunião agendada com o secretário de saúde para a próxima semana, dia 17 de junho, onde nós vamos apresentar para ele um cronograma de trabalho para tentar concluir, pelo menos, a primeira divisão do nosso estadual. Os protocolos necessários para essa continuação dos treinos que alguns clubes já estão realizando, estão sendo realizados? Olha, em Minas, na verdade, a federação ainda não chancelou o protocolo dela. Ela desenvolveu um protocolo, ela vem conversando com os médicos dos clubes. E nessa reunião do próximo dia 17, um dos tópicos da pauta é a aprovação do nosso protocolo final. Por isso, será uma reunião que vai contar também com a presença dos departamentos médicos, dos clubes envolvidos na primeira fase. Nessa semana, o Ricardo Drubs, diretor do Cruzeiro, disse que os jogos podem ser retomados no próximo dia 15 de julho. O que você acha que ele falou isso? Não sei por que ele falou isso, não sei com base em que. Eu até gostaria de saber, porque nós aqui da federação não temos essa informação. Enfim, eu, Adriano, vinha falando em segunda quinzena de julho. Não sei se por causa disso ele disse dia 15. Mas não há nenhuma previsão de realização de partidos oficiais no dia 15 de julho. Com essa paralisação aí no futebol mineiro, já dá para você dizer o tamanho do prejuízo? Olha, é um prejuízo inestimável. A federação já vem sofrendo com isso. A federação já perdeu mais de 3 milhões de reais com essa paralisação. E hoje não é possível calcular qual será o tamanho do rombo, porque isso vai depender da duração desse período aí sem jogos. Você sabe se os clubes têm tido dificuldades em negociar com jogadores? Alguns jogadores já tiveram os seus contratos suspensos? Aqui em Minas nós temos diferentes realidades. Temos vários... Temos clubes em várias situações diferentes. Alguns negociaram com seus jogadores e obtiveram sucesso. Outros optaram por dispensar os seus jogadores. Outros realizaram o aditivo, mas ainda não levaram a registro no BID. Então, hoje os jogadores estão em situação irregular, mas os clubes já possuem documentação hábil a proceder a essa regularização imediatamente. Enfim, temos de todos os cenários possíveis e imagináveis. Então tá, muito obrigada pela sua entrevista, viu, Adriano? Eu é que agradeço. Um ótimo programa. Bom dia. Bom dia. Música